Aleluia, glória a Jesus Meus irmãos, todo pregador que ele perde o temor na hora de pregar Esse pregador já não está mais na direção de Deus Eu estou aqui que minha mão está tremendo assim É medo, é temor Porque diante de mim está uma igreja de Deus Aqui atrás tem o pregador que está capacitado de discernimento Para saber se o pregador que está aqui está em pecado Ou está na presença de Deus Aleluia, ninguém consegue enganar a Deus Glória a Deus aos céus de Deus Aleluia Mas, na graça de Deus Eu vou conseguir falar alguma coisa que vai desligar a sua vida Porque as palavras que eu falo com os filhos são do Senhor Se eu estou aqui, não é por minha causa É por causa do Senhor Aleluia Eu nem sei porque que Deus me chamou Mas eu estou aqui e por incrível que pareça Eu não quero voltar para trás Você é chamado, você tem um dom de Deus Você nem sabe porque você recebeu mais Você não quer largar Você não quer desistir Agora eu estou entendendo porque eu estou falando isso Moisés Aqui nesta feita Deus Apareceu a Moisés Uma sarça ardente De fogo Mas Essa sarça não se consumia Apareceu um fogo em uma árvore Aonde desce Aonde Moisés estava Lá no deserto E ele se admirou com aquilo Como é que pode esse fogo A que não consome essa sarça Aí Moisés ficou olhando E Zé chegou mais para perto E mais para perto Quando ele chegou perto Ele ouve uma voz que diz Moisés 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 Tira os seus sapatos Tira as suas sandálias Dos teus pés Porque este lugar que tu estás pisando Este lugar é terra santa Aleluia O primeiro ensinamento Que Deus estava dando a Moisés Era esse Respeito Reverência Temor Porque quantas pessoas Nos dias em que nós vivemos Já perderam o respeito Com as coisas de Deus Já perderam o temor A Deus Profetizam por si só Oram sem estar podendo orar Para alguém Pregam sem saber o que estão pregando Porque não vivem o que pregam Evangelho não é facilidade Evangelho não é só bonança Evangelho não é vida boa somente Evangelho não é conta cheia no banco somente Evangelho não é somente carro de luz Evangelho não é somente você ter roupa de marca Muitas vezes evangelho É renúncia Das coisas que você vivia E agora você não vive mais Por causa que você andou o caminho Do evangelho Evangelho é pra mão estreito Evangelho você precisa Aleluia Deixar as coisas velhas E passar a prosseguir Em novidade de vida Porque quando Jesus morreu Porque quando Jesus morreu na cruz do calvário Tendo seu corpo assuntado pelo carrasco Tendo seus freios pegados com aquele esprego Tendo colocado em Jesus A coroa de espinho Fazendo a face de sangrar Quando Jesus estava sofrendo todas essas coisas na cruz do calvário Quando ele teve sede e pediu água para o soldado romano E o soldado oferece o vinagre E o soldado oferece o vinagre a Jesus Nós precisamos entender Que muitas vezes se pregam por aí Que você não vai sofrer Se você aceitar ao Senhor Jesus E passar a viver na presença dele Muitas vezes pregam por aí Que se você não tiver Na sua conta recheada de dinheiro Você está em pecado Ah, coitados dessas pessoas Porque quando Jesus andou Jesus andou de a pé Jesus andou com os discípulos Alavante ou na managa Jesus andou caminhada sofrida Caminhada doida Jesus andou sem panagrama Para a cheva da fé Mas Jesus disse aos discípulos E disse à igreja No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo para vocês Nós precisamos entender Que quando Deus chama alguém Para viver pregando a palavra dele Para viver louvando com hinos de louvor a ele Para viver andando por aí Dizendo que Jesus é bom Dizendo que Jesus é um maravilhoso Que Jesus pega os pecados Que Jesus liberta o homem A mulher, o jovem Nós precisamos entender Que vai seguir uma série de renúncias A primeira renúncia É a renúncia da soberba É a renúncia do erro Quantas pessoas Que não pode ver alguém Pregando um pouco melhor Que já começa a perseguir Já começa a correr atrás Já começa a perguntar para o outro Tu tem visto no lado de tal Tu tem visto onde é que ele está O que é que ele está fazendo Nós precisamos entender Que isso daí não pertence A quem é servo de Deus Porque quem é servo de Deus Não está preocupado Com a vida dos outros Mas sim com a vida dele Diante de Deus Não está preocupado Mas sim com a vida do outro Pois é, pois é Tira a sandália dos teus pés Porque o lugar que tu estás É bem a samba Quantas pessoas Que nem tem a capacidade De tirar a sandália Quanto mais a língua grande Quanto mais a inveja Quantas pessoas Que não pode ver Uma igreja sendo aberta Que já começa a criticar E falar Para que isso? Para que outra igreja? Uma cidade tão pequena? Para que tanta igreja? Para que isso? Não precisa Ah, meu Deus Se as pessoas entendessem Que o bom seria Que te desse uma igreja Em cada esquina Para que quando passasse Aquele que estava querendo usar droga Ele passasse na esquina Da casa deles Jesus te ama Jesus te salva Jesus te liberta Do que isso? Que as drogas Ele traque Jesus te liberta Da prostituição Jesus te liberta Quantos jovens aqui na nossa cidade Tão usando droga Tão viciado Não aguenta mais largar Ah, meu Deus Dessa maldita, dessa droga O problema é que o diabo oferece Para quem está angustiado Para quem está se sentindo Sozinho Para quem está se sentindo Dispensado Quem está feliz Vai querer usar droga Para quem? Não tem a brisa Que eles falam É para sentir aquela brisa Sabe por quê? Quem aqui já foi no mar Entendeu? Quando você está lá Na casa No mar Vem aquela brisa Gostosa Do mar Refrescante Vem uma brisa muito boa Mas essa brisa Não cabeta Não é a brisa Não é a brisa Obrigado.